A paz do Senhor Jesus seja convosco, meu amado do Pai, minha amada do Pai. Ei, meus irmãos queridos, eu tenho uma palavra do céu para o teu coração nesse dia de domingo e essa palavra vai te alegrar grandemente. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E se você sentir Deus falando com você, eu peço a você neste momento que compartilhe, compartilhe com todas as pessoas que você conhece e assim como Deus mudou seu dia, assim como Deus te alegrou, Deus vai alegrar também a vida de outra pessoa através de você, tá bom? Então compartilhe em nome de Jesus. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve para todo o conteúdo que for postado aqui chegar para você. Amém? Eu entrei aqui para te dizer que quando Deus se levanta para te dar vitória, não adianta o inimigo tentar te destruir, não adianta a potestade do mal se levantar contra a tua vida. Ninguém consegue impedir o agir de Deus na tua vida. Operando Deus na tua vida, não tem quem impeça, ninguém vai impedir. Então fica tranquilo, porque Deus mandou eu te dizer que Ele está trabalhando a teu favor. Deus já decretou a tua vitória, está decretado e pronto. Deus já marcou o dia, Deus já marcou a hora e Deus já determinou o que vai acontecer na tua vida. Já está tudo certo, os papéis de Deus já estão assinados para você. Fica tranquilo, é questão de dias, é no tempo determinado que Deus marcou naquele papel, vai chegar a tua vitória. Então, ei, não pense que pessoas vão conseguir tirar o que Deus colocou na tua vida. Não é palavra ao contrário, é palavra que diz que você não vai conseguir, que você não vai vencer. Essas palavras não têm efeito perante o tamanho do teu Deus. Quando o teu Deus se levanta, decreta, está tudo certo. Fica tranquilo, tá? Então não dê ouvido para essas pessoas não. Fica só esperando, tá? Deus é contigo. Nunca perca a fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus.